Oi Caio, tudo bem? Sou o Wagner de Macaé, Rio de Janeiro. Olha o programinha que eu tô vendo atrás. Isso é um programa da Vem Vê TV de anos atrás que você abordou o tema de depressão. Eu quero encorajar todos a verem esses programas antigos que são maravilhosos. E Caio, eu tenho saudade do Papo de Graça nesse formato. Um abração. Obrigado, meu irmão. Eu também tenho saudades do Papo de Graça nesse formato. Só que muito menos gente assistia. É por isso que eles estão gravados e podem ser acessados por um monte de gente. A gente... eu tô pregando o Evangelho há 44 anos e 3 dias. Então, de lá pra cá mudou muito, muito. Hoje em dia você tem que preparar coisas pra quem quer crescer. E aí você ensina sem preocupação com o tempo, só com clareza. Você tem aqueles que querem crescer, mas nem tanto. Aí você tem que adaptar um pouco mais. Dá o que os provoque, mas num espaço de tempo um pouco menor. Aí são aqueles que, por exemplo, assistem as reuniões de domingo à noite, lá no teatro. Eles querem crescer, mas nem tanto. Então, você tem que ser sempre mediano no que ensina. Você tem aqueles que, de fato, sentem necessidade de Deus. Mas não sabem nem o quão necessitados são. Aí você oferece a eles coisas menores. Recortes de 10 minutos, de 8 minutos. Em geral, eles vão pro YouTube ou pro Facebook. E você tem aqueles que estão querendo, assim, um cheirinho. Um beijinho. Quem sabe, a partir daquele cheirinho, eles desenvolvam alguma forma de interesse adicional. Aí você tem que postar no Instagram. E tem aqueles que querem pequenas notícias. Aí você dá tweetadas. Em outras palavras, eu tô aqui, meu amigo, pra atender a você e o resto do mundo. Então, graças a Deus pra você ter esse formato. Eu também gosto muito mais. Dá menos trabalho, é mais profundo. É. É tudo mais. Mas e aí? Vamos ficar só nós dois assistindo e alguns poucos. Eu penso na tua neta também, que se tiver alguma coisa com mais de um minuto, ela não assiste. Nem os meus. Então, pensa no mundo e você vai me compreender, porque é no mundo que eu penso. Quando se trata de qualquer coisa, especialmente de anunciar o Evangelho. E aí?